Essa distância de você Por afora de mim Sem você ouvir Não há condição Só pra você me ver Por isso eu peço Você não há condição Uma carta, por favor Meu coração está perdido Eu te amo, por favor Sem você ouvir Não há condição Não há condição Nessa distância de você Se você ouvir Não há condição Só pra você me ver Por isso eu peço Uma carta, por favor Meu coração está perdido Eu te amo 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 Tchau, tchau.